Oi pessoal, o vídeo dessa semana sobre a Tex Gold 9 era pra ter saído semana passada. Só que eu tive um problema com a gravação, depois eu vi que tinha um problema grave lá com áudio, tentei resolver, não consegui, um amigo também tentou, não conseguiu, e eu só consegui gravar novamente no final de semana. Então por isso que estão aí uma semana atrasada com os vídeos do Tex, semana passada não teve nenhum, mas tem uma boa notícia. Na verdade duas boas notícias. A primeira diz respeito ao próprio Tex, que vai ter vídeos semanais e sempre às terças-feiras. Eu já mencionei que ia sair vídeos do Tex semanais, mas agora está consolidado o dia, às terças-feiras. Isso pelo menos pelas próximas 3, 4 semanas, então toda terça vídeo do Tex. A minha ideia era colocar os vídeos da Bonelli às terças-feiras, só que eu vi que li bastante material do Tex, li bastante coisa da Bonelli também, deixar só as terças-feiras ia ser ruim. Então deixei as terças-feiras para o Tex e os outros vídeos da Bonelli vão sair outros dias, como vídeos de outros temas que eu faço também. A outra boa notícia, eu fiz um vídeo sobre a hipopéia tri, vou deixar o link aqui na descrição, que é uma história da Bonelli que conta a história de algumas famílias durante um século, na conquista do Oeste. Perguntei no vídeo se a galera se interessava por ver todas as edições, são 73 comentadas. A galera quis, eu vou fazer, só tenho que avisar que vai demorar um pouquinho, uns dois meses, deve sair lá para maio, final de maio, porque é uma história que tem muita pesquisa. Então eu resolvi, para fazer a contextualização melhor, ler pelo menos dois livros de história sobre a conquista do Oeste para poder tentar fazer vídeos um pouquinho melhores. Mas vão sair vídeos de hipopéia tri em breve. Bom, acho que é isso aí. Ah, uma outra notícia boa, antes de começar o comentário, é que Ken Parker já vai ganhar uma série também aqui no canal Descobrindo Ken Parker, que deve começar a sair a partir de semana que vem. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que são os comentários sobre Texas Gold 9, O Preço da Vingança. A história é escrita pelo Claudio Nisse e é desenhada pelo Carlo Ambrosini, que desenhou Ken Parker também, e o Dylan Dogg. Tenho que confessar que eu não curti muito o desenho do Ambrosini, principalmente os rostos. Deixa eu mostrar um pouquinho para você a arte. Não curti muito os rostos dele não. O rosto do Texas eu achei que não ficou tão bacana em algumas páginas. Olha só, é aquele tipo de arte que te impede de ler a história? Pelo menos para mim não, mas foi o desenhista dos que apareceram na Texas Gold até agora que eu menos curti. Em compensação, o Claudio Nisse entrega um dos melhores roteiros dele que eu vi. O Claudio Nisse escreveu quase todas as edições da Texas Gold que apareceu até agora. As edições que apareceram até agora na Texas Gold. E ele tem alguns defeitos que eu apresento algumas vezes. O uso acessível de Deus da Texas Machina, o apelo à coincidência. Eu já falei algumas vezes. E é interessante que os defeitos que eu aponto não aparecem tanto nessa história. A história é redondinha e com desfecho que até surpreende. Vamos lá, do que trata a história? Ela gira em torno dos habitantes de uma fazenda, a fazenda Mallory, que é uma fazenda isolada, fica no meio do nada. E essa fazenda tem sofrido ataques dos índios, coisa que não acontecia antes. Ela envia mensageiros até um forte militar para pedir ajuda, só que os mensageiros não conseguem chegar até o forte, ou são mortos, ou são capturados. O Texas está numa viagem, descobre a situação e ele se oferece para levar a mensagem. Então ele deixa o Kit Kit, o filho dele, e o Jack Tigre para ajudar o pessoal da fazenda. E ele e o Carson vão até o forte. E no decorrer se descobre que a situação é mais complexa. Os índios estão sendo instigados por uns mineiros que querem o ouro da fazenda. Então os índios estão sendo instigados pelo interesse desses mineiros. Eles não querem o ouro, mas eles estão atacando porque esses mineiros vão colocar assim, estão botando pilha nessa maneira. E esses mineiros são financiados por um homem muito rico de uma cidadezinha próxima. Só que a coisa é mais complexa, na verdade os índios também buscam vingança. Por causa de um massacre que ocorreu anos antes e que um dos membros da família estava presente. Inclusive esse membro levou um índiozinho, um bebê que sobreviveu. E os índios querem esse bebê de volta. Ou seja, a situação é mais complexa. Bom, vou dar um spoiler. Para complicar, o líder do forte está vendido a esse homem rico. Cara, é uma situação complexa. E a família de fazendeiros é bem interessante. Eles são ultra-religiosos, vivem isolados para viver longe de um mundo que eles consideram corrupto. Eles são bastante íntegros, estão dispostos a serem massacrados a entregar a criança para os índios. Uma criança que eles consideram da família. Eles vão dizer assim, não, essa criança cresceu com a gente. A gente não vai dispor dela porque a gente quer sobreviver. Cara, é uma situação bem tensa. Tensa e complexa. E as soluções não são simples. É claro que parte das soluções são a base do tiro. É uma história de bang-bang. Mas nem tudo é assim. Nem tudo dá para ser isso. E a história termina com um certo gostinho de tragédia. Deixa eu mostrar para vocês mais um pouco da arte. O próprio Tex, na conclusão da história, ele diz que a história o deixou com um amargor na boca. Perdão. A conclusão deixou com um amargor na boca. Ou seja, é uma vitória que tem elementos de derrota. Cara, é bem legal. Como eu disse, é uma das histórias do Nise que eu mais curti até agora. Bom, parando por aqui. Mesmo com atraso, antes tarde do que nunca. Chegou o review. Essa semana deve chegar a Tex Gold. Mas vamos fazer o seguinte. Na semana que vem, não vamos ter Tex Gold 10. Ué, por quê? Porque semana que vem vai sair o review de uma história que eu li recentemente do Tex. Que é o passado de Kit Carson. Que eu gostei muito. E aí, Tex Gold na outra semana. Bom, eu paro por aqui. Deixa aquele abraço. Peço que se você gostou, deixa aquele teu joinha. Se inscreve no canal. Mostre para os teus amigos. Ajuda a gente a divulgar. Fazer o conteúdo que eu estou produzindo. Chegar a quem se interessa por ele. Um abração. E até o próximo vídeo.